e vamos seguindo aqui você acompanhando tudo aqui no canal o blog tudo em 95 e blog e apelho e é muita gente bem novinho muito movimento aqui nesse domingo todos os domingos é assim e este é o Recife André e vamos entrar aqui a direita vamos passar pela rua do do Bom Jesus vamos mostrar todo o movimento aqui na rua do Bom Jesus segue aí Muita gente parece que a turma aí vai entrar agora fazendo um passeio né Esse passeio é o curso A gente vai ver muita gente aí se organizando É isso aí e aqui é a rua do Bom Jesus vamos até ali mostrar como é que é que fica aqui nos textos dominados acho que a gente vai entrar aqui na rua do Bom Jesus e vamos até ali a frente mostrar como é que é que fica aqui nos textos dominados E aí Acho que a tarde e a noite nem que tem mais movimento aqui ó Portanto essa aqui é a famosa rua do Bom Jesus A gente já foi considerada entre as três mais bonita do mundo e aqui é o comércio aqui que fica neste geralmente todos os domingos aqui essas barracas né muito artesanato E estamos por aqui mostrando como é o movimento aqui ó Aqui é esse prédio né como vocês podem ver É muito bonito essas construção ó Mais artesanato A arquitetura aqui é muito bonita aqui nessa famosa rua do Bom Jesus Se você conhece aí deixa seu comentário Aqui é artesanato fernambucano Ali é embaixada dos bonecos gigantes E aqui as barracas de artesanato ali Lembrando que esses barracas aqui é o dia todo até a noite ó Olha que bolo bonito aí ó Aqui é muita culinária do Nordeste Muita gente estão instalando agora né E essa é a rua do Bom Jesus Aí a sinagoga Uma das primeiras sinagogas aqui vamos ver a data né Sinagoga Rua do Bom Jesus Em 1636 Que ela foi inaugurada aí Essa sinagoga aí Muito antiga pessoal aqui na rua do Bom Jesus Um país antigo aqui ó Do Brasil acho que é uma das primeiras Mais barracas aí ó Aí ali Domar aparecido Bom dia Estamos passando aqui pela rua do Bom Jesus Já passamos ali pelo Marco Zero Mostramos todo o movimento lá né E agora estamos mostrando aqui A feirinha que é realizada aqui Em torno da rua do Bom Jesus Muito legal aqui Olha aí Muitos produtos à venda aqui ó É muito movimentados Exatamente o movimento aqui A tarde e a noite Um ponto turístico aqui no Recife aqui Vocês podem ver muitos turistas aqui ó chegando A maioria dessas barracas aqui A maioria dessas barracas aqui que É artesanato né Muitos produtos à venda aqui Vocês estão montando agora né Mas é o dia todo aqui até a noite Vamos mostrar ali a igreja O parque do povo Você vindo aqui a Recife tem muitas opções aqui pra você visitar É isso aí ó É isso aí ó Muitas barcas de artesanato É amigo aqui é Pernambuco Aqui é Recife Centro do Recife antigo Estamos passando aqui Geralmente aqui todos os domingos Aqui é bem movimentado amigo Aqui tem essa feirinha aqui ó Nessa rua Essa rua aqui é considerada Já foi considerada Entre uma das três mais belas do mundo né Mas assim É pelo modelo de construção das casas aqui É muito bonito Eu sou mineiro E já morei aí em Recife Na avenida Conde da Boa Vista É amigo Aqui pra Conde da Boa Vista É bem pertinho É uns 10, 15 minutos a perto Portanto aqui ó É a rua Do Bom Jesus Bem famosa Aqui tem a porta do Bom Jesus Tem um mapa Como vocês podem ver aí Tem um motorista Vamos investigar pra gente Mostrar alguma coisa aqui ó Tem um guia ali Dando umas dicas Ali a porta do Bom Jesus Ali a porta do Bom Jesus Ali a porta do Bom Jesus A porta do Bom Jesus E uma porta do Bom Jesus Que é uma porta do Bom Jesus Com uma porta do Bom Jesus Tem um mapa do Bom Jesus Um mapa do Bom Jesus O cara está vendo que a turista está dando... Tem que contar uma desinformação aí, né? Cada ponto é aí para os turistas. A Rua do Bando do Bando O arsenal de margens O HHS estava a O meu pronto Encontrar a comunicação Quando foi na zona do ponto Aqui é a praça Essa praça aí A Carta de Colosão da Pau E aqui são diversos E o movimento A Cavaquinha É isso aí, vamos por aqui Vamos seguir a nossa Caminhada aqui Pelo centro do Recife Antigo Vamos que vamos Eu morava na Rua Aurora No edifício Muito grande aqui O centro do Recife Eu não sou daqui do Recife não, também sou turista Estou passando por aqui, mas conheço poucas ruas Conheço mais aqui o centro Mas valeu aí pela participação Valeu por acompanhar Vamos seguir aqui e mostrar mais Movimento aqui na Rua do Bom Jesus Muitos turistas aqui Um domingo Muitos turistas aqui Muitos turistas aqui Muitos turistas aqui Restaurantes Restaurantes Aqui deve ter Um tipo de boneco Alguma coisa aí Então é isso aí Passando hoje aqui em Recife Mostrando aqui um pouco do Recife Antigo Mestre da Live aí no canal Muito obrigado a você que acompanhou aí né E vamos mostrar aqui E vamos mostrar mais um pouco aqui do movimento aqui pelo centro É só o começo É só o começo É só o começo É muita cria Muito bonito aqui Muito bonito aqui Para a gente finalizar aqui Para a gente finalizar aqui a live Muito obrigado a todos vocês que acompanham aí né Mais tarde aí Mais tarde aí eu irei colocar um vídeo completo no canal Tá bem animado aí ó Este é o Recife Antigo Este é o Recife Antigo Saindo agora aqui da Rua do Bom Jesus Como vocês podem ver como é bonita essa rua Muita escultura bonita Muita escultura bonita Então que é isso aí ó Saindo aqui da Rua do Bom Jesus Vamos... Mostrar mais algum... Outro detalhe aqui pelo centro Vamos que vamos E agora chegando diante ali no Marcos V Portanto é isso aí pessoal Agradecendo a você aí que acompanhou mais um vídeo aí no canal Muito obrigado Valeu e até a próxima